Em visita a Juiz de Fora, o governador Romeu Zema assumiu o compromisso de se empenhar para a transferência da Câmara Municipal de Juiz de Fora para atual prédio do Fórum Benjamim Colucci. Recebemos esse pleito aqui da Câmara, da prefeita, e estamos lá avaliando na CEPLAG, é um imóvel do Estado que precisa seguir todos os trâmites e faremos todo o empenho para atender a Câmara Municipal de Juiz de Fora, que pela área e pela quantidade de funcionários não precisa nem de visitar, que já dá para ter uma ideia, que está uma sardinha na lata lá. Então vamos fazer o possível sim. Durante a solenidade no Instituto de Laticínios Cândido Tostes, o governador recebeu um documento com o pleito das mãos do presidente da Câmara, Jurássir Schaefer, que estava acompanhado da prefeita Margarida Salomão. O governador foi muito receptivo de cumprir um acordo que já era existente, mas que não estava efetivado. Sabendo a demanda da Câmara, a Câmara hoje está num espaço muito pequeno, ampliando seu portfólio de serviço. A Câmara hoje tem um protagonismo regional e principalmente agora nesse período pós-pandemia, com a reativação de todos os serviços, a tendência de aumentar o fluxo de pessoas na Câmara. E o Fórum, ficando pronto na Praça dos Três Poderes, há um acordo já pré-estabelecido que a Câmara Municipal seria transferida para o prédio do Fórum Benjamin Colucci. Agora nós efetivamos essa parceria. O governador assumiu um compromisso, junto comigo e com a prefeita Margarida, de fazer essa transferência o mais breve possível, desde que as obras do Fórum estejam prontas. Então, essa sinalização é muito importante e nós agora vamos aguardá-la para que possamos fazer a transmissão do imóvel e assim fazer os projetos para a nossa futura transferência para aquele prédio importante para a cidade ali, que é o Fórum Benjamin Colucci. O documento, entregue nas mãos de Romeu Zema, traça um histórico da negociação do prédio onde hoje é o Fórum. A Câmara Municipal tinha uma área de quase 12 mil metros quadrados onde seria construída na Praça dos Três Poderes. E nós fizemos essa permuta. Doamos a área para que o Fórum fosse construído lá na Praça dos Três Poderes, em contrapartida que aquele prédio fosse transferido para a Câmara. A Câmara Municipal